Música Mas caiu que nem o... O Ronaldo já fez acrobacia, você caiu belíssimamente, olha Não, eu caí mesmo Mas caiu bem, arrasou Mas você viu que classe pra cair Bota de novo que eu quero ver Bota, ó, vai Você viu que classe pra cair O sol estava quente e queimou a minha cara Ronaldo, tira alguém Que isso, Ronaldo?